Olá a todos, bem-vindo novamente para outra postagem, hoje de Geologia Geral à Estrutura do Universo Galáxias. Via Láctea. Quando olhamos para o céu, à noite é possível ver uma faixa mais luminosa. Essa faixa recebe o nome de Via Láctea. A Via Láctea é um aglomerado de estrelas e nebulosas que formam uma estrutura que chamamos de galáxias. Os dados atuais indicam que a Via Láctea possui o formato de um disco achatado, contendo braços espirais e um bulbo em forma de barra, com diâmetro de 100 mil anos-luz e espessura de 6 mil anos-luz. O sistema solar fica em um dos braços da Via Láctea, a uma distância de 30 mil anos-luz do centro. A velocidade de rotação de nossa galáxia é estimada em 250 km por segundo, o que nos resulta em um ano galáctico equivalente a 240 milhões de anos terrestres. A Via Láctea tem massa estimada em 100 bilhões de sóis, que é distribuída entre cerca de 10 a 9 ou 10 a 14 estrelas, no gás galáxio mais ou menos 1 átomo por metro cúbico, e em poeira que pode corresponder a 1 ou 2% de toda a massa. Galáxia de Andrômeda No início do século XX, acreditava-se que a Via Láctea era a única galáxia existente no universo. Todos os objetos eram classificados como planetas, estrelas e nebulosas pertencentes a ela. Em 1920, Hubble identificou estrelas individuais na nebulosa de Andrômeda, e dentre elas, algumas cefetas, que são estrelas que possuem variação periódica da luminosidade. Anos mais tarde, foi demonstrada a relação entre o período de variação da intensidade luminosa e a luminosidade absoluta. A partir dessa relação, foi possível determinar a distância das cefetas, já que a luminosidade aparente, a quantidade de luz por área obtida, é em função da luminosidade absoluta e da distância. Com as medidas obtidas por Hubble e através do modelo das cefetas, foi calculada a distância da nebulosa de Andrômeda em 900 mil anos-luz, fora dos limites da Via Láctea, tratando-se, portanto, de outra galáxia e, consequentemente, expandindo os limites do universo conhecido. Atualmente, com equipamentos mais sofisticados e calibrados, a distância da galáxia de Andrômeda é medida em 2 milhões de anos-luz. Outras galáxias. Hoje, estima-se a existência de 100 bilhões de galáxias, em média, com diâmetro de 100 mil anos-luz e distância de 1 milhão de anos-luz entre elas. Uma classificação simplificada segue abaixo. Galáxias espirais. São achatadas, possuem um disco ou braço espirais, de estrelas, poeira e gás, em rotação, além de uma concentração de estrelas próximas do centro, chamado bulbo, que pode ser esférico ou tabular. Seu ambiente possibilita a formação de estrelas novas. A galáxia elíptica. Com forma elíptica ou esférica, não possuem estruturas tão aparentes como as galáxias espirais, são constituídas de estrelas pequenas e antigas, com pouca formação de novas estrelas. Algumas galáxias elípticas podem conter centenas de trilhões de estrelas. Galáxias irregulares. Com formas caóticas, sem bulbo central e sem braços espirais, as maiores geralmente contêm grande quantidade de gás e poeira. Algumas galáxias irregulares aparentam ter sido galáxias espirais ou elípticas, deformadas por força gravitacional ou mesmo colisão com outras galáxias. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.